Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago aqui algumas informações gamer. Então antes de começar já clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo que está aqui todos os dias ativando o sino para serem notificados. E é o seguinte galera, primeiramente em comemoração de festa de fim de ano estão dando de graça na Play Store o tema dinâmico do jogo Sekiro. Exatamente, um tema bem bacana. Se você quer trocar a aparência do seu menu, que muda lá os ícones, o layout e tal. Está de graça e eu vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição no PlayStation 4 o tema dinâmico do Sekiro, beleza? E outra informação galera, essa aqui é bem curiosa. que foi falada por um youtuber, que foi o mesmo, que tinha falado que o jogo Death Stranding ia para o PC, inclusive ele acertou. Agora ele está falando que outro jogo do PlayStation 4 exclusivo irá para o PC agora no ano que vem. Então vindo desse cara até que a gente não duvida muita coisa não. Ele falou que o jogo Horizon Zero Dawn vai chegar no ano que vem em fevereiro no PC galera, exatamente, e não será mais exclusivo do PlayStation 4. Ele falou que conversou com desenvolvedores, se liga só, ele falou o seguinte, eu falei com desenvolvedores diferentes que estão fazendo coisas para o PlayStation 5. E eles disseram que a Sony advertiu eles o seguinte, tenho em mente a versão para PC. E ele diz que é o Horizon Zero Dawn. É, faz até sentido. Para quem não sabe, o Horizon Zero Dawn é um dos jogos exclusivos de peso do PlayStation, que faz muito sucesso recentemente, né? E ir para o PC é bem bacana, mais pessoas vão poder jogar, o pessoal que tem só PC às vezes quer jogar o jogo, vai poder jogar agora, porque ele só tinha no PlayStation 4. E eu também acredito que se caso ele for para o PC, ele deve aparecer na PS Now, né? Não sei. Vamos esperar para ver. E pode ser que ainda até divulgue isso na The Game Awards, né? Que vai acontecer agora. Enfim, vamos ver, né cara? Vamos aguardar. Seria bacana, seria bacana. Enfim, o vídeo é esse. Muito obrigado todo mundo que assistiu. Me segue no Twitter, no Instagram, comenta aí embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.